Dutasterida versus finasterida, qual que é o melhor? Olá, meu nome é Fabrício Ribeiro, eu sou cirurgião plástico, especializado em transplante de capilar. Quando se fala em bloqueadores de DHT, de hidrotestosterona, encontramos dois medicamentos no mercado, a finasterida e a dutasterida. Antes de entrar nas particularidades de cada um desses medicamentos, é importante entender o que é a alopecia androgenética, o que é a calvície. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal, que é bem completo sobre o diagnóstico da alopecia androgenética, eu vou deixar o card aqui. Mas de maneira resumida, os folículos capilares do couro cabeludo não são iguais. Existe uma diferença entre os folículos da parte superior e os folículos da região do lado e atrás. Os folículos da região superior do couro cabeludo, eles possuem receptores de DHT, de hidrotestosterona. Já os folículos capilares do lado e atrás não possuem. A causa da alopecia androgenética é uma alteração nos receptores de DHT. Toda vez que o hormônio se liga no receptor que está alterado, os cabelos começam a afinar e a cair. Assim, quanto menos DHT, menos os cabelos irão cair. Mas como que é o metabolismo do DHT? De onde vem a de hidrotestosterona? De onde vem a DHT? A testosterona é convertida em DHT por uma enzima chamada 5-alfa-redutase. Então a testosterona sofre a ação da 5-alfa-redutase e se transforma em DHT. Tanto a finasterida como a dutasterida inibem a 5-alfa-redutase. Porém, existem dois tipos de 5-alfa-redutase. A tipo 1 e a tipo 2. A enzima 5-alfa-redutase do tipo 1 está presente na pele, incluindo os folículos pilosos e glândulas sebáceas. Já a enzima 5-alfa-redutase do tipo 2 está predominantemente nos órgãos genitais masculinos, incluindo a próstata, mas também encontrada nos folículos pilosos. A finasterida, ela inibe apenas as 5-alfa-redutase do tipo 2. Já a dutasterida inibe o tipo 1 e o tipo 2. Veja, essa informação é importante. Nos folículos pilosos, existem os dois tipos de 5-alfa-redutase. O tipo 1 e o tipo 2. A finasterida só vai inibir o tipo 2. A dutasterida vai inibir o tipo 1 e o tipo 2. Sendo que a dutasterida é 100 vezes mais potente que a finasterida para inibir o tipo 2. Além disso, a dutasterida tem a capacidade de reduzir em 90% ao DHT circulante, enquanto que a finasterida reduz em apenas 70%. Quando se estuda os efeitos colaterais, os estudos científicos mostraram que a incidência é semelhante entre os medicamentos. No entanto, no Brasil, a dutasterida não possui registro da Anvisa para o tratamento da alopecia androgenética. O seu registro é apenas para o tratamento de doenças da próstata. Poucos países fizeram esse registro. A dutasterida possui esse registro no México, no Japão e na Coreia do Sul. Assim, no Brasil, é uma prescrição off-label, que não tem tanto problema assim. Portanto, quando a gente compara a capacidade de bloqueio da DHT, da dutasterida, é melhor do que a finasterida. Por quê? Porque a dutasterida bloqueia os dois tipos de 5-alfa-redutase, a tipo 1 e a tipo 2, e ainda é 100 vezes mais potente que a finasterida no bloqueio do tipo 2. Então é isso. A dutasterida é mais potente que a finasterida. Gostou do vídeo? Então dá o seu like agora e antes de sair, se inscreva no meu canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.